O programa de hoje vai mostrar pra vocês vários lançamentos que agitaram o nosso estado esta semana. É, o Espírito Santo vive em um momento de pleno desenvolvimento econômico e social. E com isso, várias empresas vêm até o nosso estado para investir e montar seus empreendimentos. E quem ganha com isso é a população, com a geração de mais empregos, aumentando a renda dos capixabas e do seu poder de consumo. E o primeiro empreendimento que nós vamos mostrar é do Shopping Mochuara em Cariacica, que a empresa Saca Valcante lançou no sábado passado em um evento para 500 pessoas. Confira agora essa matéria. Em um evento badalado, a empresa Saca Valcante recepcionou amigos, clientes e autoridades do Espírito Santo para o lançamento de seu novo empreendimento. O Shopping Mochuara. A cerimônia contou com a participação da atriz global, Daniela Escobar, que recepcionou todos os convidados. Nós pesquisamos muito antes de fazer esse empreendimento. Verificamos que, apesar de Cariacica ter um comércio bem estruturado na Expedia do Garcia, tinha uma grande falta ainda, a população se ressentia da falta de espaço de lazer, de cinema e de alimentação e algumas grandes marcas locais. Em termos de estrutura, a modernidade sempre está à frente em todos os empreendimentos da Saca Valcante. E ela vai se manter também aqui no Shopping Mochuara? É, nós fizemos um grande complexo aqui no Ação Shopping, é um projeto multiuso, nós vamos ter torres comerciais, estamos em conversações para também instalar um hotel aqui com uma grande rede nacional. Estamos trazendo os melhores cinemas do estado, um grande play, até uma academia de ginástica. A torre que a gente está lançando no próximo mês vai seguir o mesmo padrão do empreendimento. A gente conta com salas comerciais a partir de 24 metros quadrados. Você pode fazer algumas junções com a sua sala, chegando até 560 metros. Enfim, são 264 salas com toda a comodidade que tem o shopping, toda a comodidade que tem a localização para estar na margem da BR-262 e muito próximo ao terminal de Cariacica. Enfim, é um centro empresarial completo que vai se transformar na melhor opção para quem quer ter um escritório aqui em Cariacica. E a gente vai vir com uma condição de pagamento diferenciada. Então, quem quiser comprar, ganhar dinheiro para investir ou também para montar o seu negócio, pode vir que o precinho vai ser camarada. Vilton, realmente Cariacica estava precisando de um empreendimento desse porte? Com certeza. O município de Cariacica, dentro da Grande Vitória, era o único município que ainda não tinha um shopping na dimensão que vai ser o Mochoara. E nós não pensamos duas vezes antes de investir. A da Dauta, ela está num momento de expansão muito grande. Nós, esse ano, devemos abrir quase 25 lojas. E, infelizmente, o shopping vai ficar só para o ano que vem. Mas, sem sobra de dúvida, no nosso momento de expansão, nós não poderíamos estar fora desse shopping de jeito algum. Shopping Mochoara, com mais de 300 milhões de reais de investimento, num local que vai valorizar muito essa região, vai valorizar muito Cariacica. Cariacica já merecia um empreendimento como este, porque dá a Cariacica também a oportunidade de se valorizar ainda mais como cidade. Então, nós estamos aqui porque o Grupo Sacavalcante escolheu o Espírito Santo como um estado prioritário para fazer os seus investimentos. E é nessa direção que nós queremos estar junto para que a gente gere oportunidade para os capixabas. Nós queremos que cada vez mais, mais empresas venham aqui se instalar, cada vez mais, mais grupos econômicos possam gerar emprego para os capixabas. Isso também ajudará na arrecadação de tributos para nós, governo do estado, para nós, municípios. Por isso que dentro do nosso programa de desenvolvimento sustentável, a parceria e a atração de investimento é prioridade para nós. Parabéns à empresa Sacavalcante e principalmente aos moradores de Cariacica que estavam realmente precisando de um shopping desse porte.